Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melinji, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, primeira aplicação, caderno azul, e agora a gente vai para a questão número 2, né? A questão número 2, ela é bem interessante, olha só, imagens aí da cidade de Fortaleza, ela traz a fonte, desculpa, em relação aí à cidade de Fortaleza, né? O Museu do Ceará. Beleza, olha só, o que ela descreve para a gente? Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação de ritmos cíclicos da natureza. Com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite, com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Beleza, olha só, o que a pergunta da questão vai descrever para a gente, olha só. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência o quê, né? Ao quê, olha só. A melhoria da qualidade, A, a melhoria da qualidade da produção industrial. B, redução da oferta de emprego nas zonas rurais. C, permissão do trabalhador para controlar seus próprios horários. B, diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. Ou é, ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Pause o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Olha só, por quê, né? A pergunta descreve para a gente, aqui no caso, em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência o quê, né? Que tipo de transformação, olha só. Vai ser exatamente a ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Porque se a gente for analisar, a alteração aí, né? As alterações que foram implementadas aí devido ao avanço aqui no caso tecnológico, da tecnologia aí, que vão fazer com que os empresários vão aí aumentar a jornada de trabalho devido o quê? A iluminação, né? A esse avanço na tecnologia e na iluminação das indústrias. Então, isso, por consequência, a gente vai gerar aí uma vida mais árdua para o trabalhador, consequentemente, lógico, né? Devido ao uso direto da eletricidade. Então, é uma coisa, né? Se a gente for analisar, olha só. Ao dominar, aqui no caso, o texto. Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos clícicos, cíclicos, desculpa, da natureza. Com a passagem das estações de altern... Aqui no caso, das estações e as alternâncias de dia e noite. Reparem que o texto vai trazer isso para a gente, né? As alternâncias entre o dia e noite. Também aqui no caso, com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. O que acontece, gente? O que o texto está querendo dizer para a gente? Olha só, principalmente aqui embaixo, no finalzinho, olha só. Entre trabalho e descanso, a luz invade à noite, né? Perde o sentido, a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas, aqui no caso, produtivamente. Por isso aqui no caso que vai ser a letra E, vai se tratar aí da ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Pensem em vocês, né? Aqui no caso, para ficar mais fácil de entender. Um exemplo. Aqui no caso, é um local, né? Uma indústria aí que pode haver aí iluminação. Então, um trabalhador que trabalhava aí no caso de dia, ele também pode ter aí plantões noturnos, né? É isso que a questão quer dizer em relação à produtividade. Antes, né? Quando não havia, no caso aí, a claridade, é que com o avanço da tecnologia, o avanço da iluminação, o que que acontece? O trabalho, aqui no caso, vai ser ampliado, né? Mais funcionários, digamos assim, pode-se haver aí uma ampliação em relação ao trabalho, tanto quanto à noite, aqui no caso, quanto de dia. Então, principalmente aí devido a essa tecnologia de iluminação, pode-se ampliar aí exatamente a produtividade, né? A ampliação aí do período disponível, né? Aqui no caso, em relação à jornada de trabalho. Então, é isso que a questão quer trazer pra gente. Em relação ao avanço da tecnologia e a iluminação, então, vai se ampliar aí, no caso, o período de trabalho. Por quê? Se houver aí, no caso, claridade à noite, a iluminação da tecnologia, então, vai existir aí funcionários também que vão aí, digamos assim, em relação ao setor do trabalho, por que não, né? Aqui em relação ao texto, tá, gente? Por que não ampliar aí a jornada de trabalho à noite também? Então, essa seria a ideia do texto, tá certo? Eu não sei se vocês conseguiram entender o raciocínio, mas é basicamente isso, olha só. Quando ele descreve também, em relação aí ao descanso, então, desmistifica aí, em relação à noite, a jornada de descanso. Digamos assim, aqui no caso, né? Os plantões noturnos, né? Aqui, exatamente, olha só, vai se ampliar também a questão do trabalho em relação à noite, devido a essa tecnologia de iluminação. Então, é isso que a questão vem trazer pra gente. Por que não? Aqui, no caso, a pergunta seria, né? Em relação ao que o texto quer descrever pra gente. Por que não ampliar também o período de trabalho à noite, né? Com funcionários à noite, se já existe uma tecnologia capaz aí de ampliar essa jornada de trabalho pra isso. Então, é exatamente esse o objetivo da questão. Não sei se vocês conseguiram entender o raciocínio, mas é isso que o texto quer descrever pra gente. Essa ampliação dessa jornada de trabalho, olha só. Principalmente quando ele cita, né? Com a iluminação noturna, a escuridão vai ser dando lugar à claridade, ou seja, né? E a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio, ou seja, não faz diferença de dia ou à noite, aqui no caso, pra jornada de trabalho. É isso que a questão quer dizer, né? Principalmente, aqui no finalzinho, né? Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Então, é isso, é em relação a essa ampliação. Por isso aqui, no caso, vai ser a letra E. Qual foi essa consequência aí, no caso dessa transformação em relação à tecnologia, à iluminação, né? Vai ser exatamente essa ampliação do período disponível pra jornada de trabalho. Havendo tecnologia, havendo capacidade pra se, aqui no caso, né? Pra haver o trabalho à noite, então aqui vai se implantar também a ampliação aí dessa jornada de trabalho noturna. Tá certo? Então, por isso aqui que vai ser a letra E. É basicamente isso que ela quer descrever pra gente. Beleza? Olha só, cuidado pra não confundirem, né? Vocês poderiam também marcar a letra A. Olha só, cuidado com a pegadinha. Por que aqui, no caso, que vai ser a letra E e não a A? A A, aqui no caso, vai descrever melhoria da qualidade da produção industrial. Mas não se trata da produção industrial, e sim a tecnologia da ampliação do período disponível. Por quê? Porque o texto vai citar pra gente em relação ao dia, aqui no caso, diurno e noturno. Tá certo? Então, vai ser a ampliação aí desse período disponível. E não somente é a melhoria da qualidade industrial, aqui no caso, né? Da qualidade da produção industrial. Poderia, sim, haver uma melhoria aí na qualidade da produção industrial. Mas por quê? Por que que a tecnologia vai afetar aí, no caso, a iluminação vai afetar aí na jornada de trabalho? Então, por isso que a letra A vai ser incompleta, né? Aqui no caso, por quê? Qual o motivo? O motivo é exatamente devido a essa ampliação disponível pra jornada de trabalho. Esse é o impacto que a tecnologia, que a iluminação, né? Que no caso, vai trazer aí pra jornada de trabalho também noturna. Tá certo? Por isso aqui, no caso, vai ser a letra E. Olha só as outras. B, redução da oferta de empregos? Não, né? Não é em relação a isso. Pelo contrário, o texto vai descrever pra gente a ampliação dessa jornada de trabalho e não a redução, né? Olha só a C. Permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários? Não, né? Aqui no caso, não se trata do trabalhador. Aqui no caso, vai descrever em relação à empresa e também a ampliação dessa jornada. Então, não é em relação ao trabalhador. Então, aqui também não é a letra C. D, diminuição das exigências, desculpa. Diminuição das exigências aqui no caso do esforço no trabalho com máquinas? Não, né, gente? Também não é diminuição. Pelo contrário, vai ser a ampliação aí dessa jornada de trabalho. O impacto da tecnologia, o impacto da iluminação aí vai trazer a ampliação, tá certo? Por isso que no caso, o que vai ser a letra E? Vai ser ampliar o período disponível, aqui no caso, para a jornada de trabalho. Por isso aqui, né, principalmente, olha só a última parte aí do texto. Todas as partes podem ser, aqui no caso, todas as partes do dia podem ser aproveitadas. Ou seja, ele quer descrever para a gente aqui, no caso, tanto diurno, né, quanto noturno. Pode-se haver uma jornada de trabalho. É basicamente isso que o texto quer descrever para a gente, tá certo? Por isso aqui, no caso, que vai ser a letra E. Vai se tratar de uma ampliação em relação aí a essa jornada de trabalho. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro, né, que vocês tenham conseguido entender aí, tá bom? E cuidado com as pegadinhas. Aqui no caso, vai se tratar aí da letra E. Então, cuidado, leiam bastante a questão. Eu sei que é difícil, né, porque é muito corrido que o Enem, o tempo é muito rápido, mas tentem ter calma, né, e cuidado com as pegadinhas, com essas palavrinhas aí, para vocês não confundirem as alternativas, né. Esse texto você teria que avaliar um pouquinho aí, principalmente em relação às outras alternativas parecidas, para vocês não caírem na pegadinha e não marcarem errado, tá bom? Então, cuidado, leiam aí, tentam ler com calma, né, e tentem entender o que a questão vai pedir, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento e vejo vocês aí nas próximas questões de humanas, beleza? Essa é uma questão aí também de geografia, de jornada de trabalho, né, uma questão aí de geografia, mas está dentro de humanas, né, Então, tá bom. Bons estudos para vocês. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até a próxima.